Logo no primeiro semestre do curso de História, Memória e Imagem da UFPR, os estudantes têm a matéria de História Medieval, um conteúdo que poderia ficar restrito somente às páginas dos livros. Mas a professora Marcela Guimarães decidiu abordar esses assuntos de uma forma diferente. Eles organizaram uma amostra sobre a Idade Média. A amostra é para promover um conhecimento, para promover a pesquisa, promover o conhecimento da Idade Média de um jeito lúdico também. Porque na Idade Média, por exemplo, a História servia para quê? Ela servia para oferecer exemplos de conduta da sociedade. Mas não é só isso. A História também divertia. Neste ano, os estudantes trouxeram temas como Templários, Vikings, Armas Medievais, Bagdá e Damasco, Amor Medieval, Contos de Fadas, Cinema Retratando a Idade Média, Mulheres no Medievo e Alimentação durante esse período. Um pequeno recorte de uma época tão rica de temas para serem estudados. Temas nascem dos interesses dos alunos. Então, a gente começa a disciplina, eu anuncio a amostra, a gente vai estudando, eles vão estudando História Medieval, do ponto de vista acadêmico, científico. E aí eu vou perguntando que temas vocês mais gostaram, vamos começar a pensar no tema para a amostra, para o trabalho. A princípio, eu forneço uma bibliografia muito inicial. Então, assim, cada grupo que se apresenta na amostra tem uma bibliografia inicial. Mas é o meu objetivo que eles transcendam essa bibliografia inicial. Os estudantes garantem que estudar um tema do seu interesse e trabalhado em uma amostra é um aprendizado positivo. O tema do grupo do João Vitor, por exemplo, foram os Templários. A gente descobriu muita coisa nova, assim, os Templários eram, tipo, para deixar um termo pop, eles eram quase que a patrulha da noite, tipo, da época medieval, assim, misturado com os Power Rangers, porque cada um tinha uma cor diferente. A gente conseguiu aprender as coisas de maneira completamente diferente, assim, fugiu bastante do habitual de fazer prova, fazer relatório e tal, e foi uma experiência muito bacana. Já o grupo da Ana tratou dos Vikings e da Isabela organizou um cine medievo, com os filmes Sétimo Selo e Monte Paito. Na nossa grade, esse estudo não é aprofundado. Então, a gente resolveu nos aprofundarmos um pouco mais, porque tudo que chega para a gente de cultura nórdica, geralmente, vem como entretenimento. Então, vem como série, vem como música, vem como quadrinhos. E tudo que a gente acha, que entende, na verdade, a gente não sabe nada. Então, a nossa intenção é justamente isso, desmistificar essa cultura. É uma forma de aprender, não só de treinar para o trabalho de historiadora, mas de aprender mais sobre a cultura. Foi uma delícia, né? A gente teve que ver dois filmes, a gente pesquisou sobre diretores, a gente pesquisou sobre... Eu passei muito tempo pesquisando mesmo sobre o que o filme retrata, porque o Sétimo Selo, pelo menos, é um filme que você assiste e você fica meio... O que eu acabei de ver, né? Porque é um filme bem complicado e, enfim, tem muitas metáforas, tem várias leituras que você pode fazer sobre o filme. Então, debater com o resto do grupo isso e essas... Enfim, as nossas ideias sobre o filme foi muito legal. Obrigado, sim. Obrigado. Obrigado.